Bom, primeiramente, parabenizar toda a diretoria do CRB por poder patrocinar um evento onde os torcedores do time e os sócios do time vão ganhar um prêmio desse maravilhoso. Está aí o Fiat Mobi. É um carro que foi desenhado, ele é extremamente urbano. É um carro para dar praticidade para as pessoas na cidade. É um carro de tamanho pequeno, é um carro que você coloca ele em qualquer lugar. É um carro que tem muita economia de combustível. É um carro que tem bastante espaço interno. E esse presente aí que o CRB está dando para os seus associados e torcedores é um presente que, sem dúvida, vai ficar marcado aí na história do time e na relação dele com os seus admiradores. A Blumari é líder de vendas no segmento automotivo em Alagoas. É quem abraça a marca da Fiat e que, com toda a equipe de vendas, uma equipe fantástica, é quem faz esse mercado acontecer, dando um bom atendimento, cuidando bem do cliente e fazendo todo o sucesso que é reconhecido pela própria montadora. Enfim, quem é que não conhece a Blumari aqui em Maceió? É tudo bom, né?